O Emporio da Estética é o lugar que toda mulher, sem dúvida nenhuma, gosta de estar. Porque nós entramos de um jeito, fala a verdade, mulher, e saímos de outro completamente diferente. A gente adora, né, Ana? Com certeza. A Ana, inclusive, é esteticista, que eles fazem todo o tratamento corporal, facial. Isso, avaliação gratuita, inclusive. Estamos com uma promoção bem legal pra tratamento celulite, classe 10, gordura localizada. Quantas sessões? 40 sessões, 4 parcelas, 140 reais. Já gostei. E você, noiva, que quiser o dia da noiva, pode vir pra cá, que eles, ó, no capricho, deixa você. Linda, linda, linda. Vem cá. Escova definitiva. Eu tava olhando aqui, hein, Marco? Ficou bonito. Lindo. Tá em torno de quanto a escova definitiva? 900 a 1.500 reais. Depende do cabelo. Só curtinho é um preço, mas comprei de outro, né? Assim que funciona? Vem cá. Agora eu vou te contar também desse cabelo aqui, que quem fez foi o William. William, vem aqui rapidinho. Você fez o que aqui? Enrolou? Fez escova? Como é que você fez? Um penteado moderno. Uma coisa mais descontraída, uma coisa jovial pra todas as ocasiões, né? Fez aí o cabelo, ficou bonita, né? A Fernanda. E fez a maquiagem também. Aliás, quem fez a escova definitiva foi a Vanessa. Nem falei o nome da Vanessa. E aqui a Gabriela, olha que bonita também. A maquiagem você fez? Cortei, fiz hidratação, maquiagem e penteado. Maravilha. Você gostou, Gabriela? Adorou. Faça com elas então. Vem pra cá pra sair daqui mais bonita do que você. Com certeza já é. É só vir pra cá na rua Frey Rolim 791, no Jardim da Saúde. Inclusive, se você te encheu o cabelo, fizer uma permanente, ganha hidratação, não é isso? Hidratação capilar gratuita. Então não perca a oportunidade. O telefone qual é? 5058-7760 ou 5058-7767. Empório da Estética, o lugar que toda mulher gosta de estar.